Vídeo novo se iniciando, galera. Tô Goro na área. Tamo aqui abastecendo a Hornet que nós pegamos no vídeo anterior. Mano, de novamente vou iniciar o vídeo agradecendo a Deus, agradecendo tudo que eu tenho, agradecendo vocês. Agradecendo uma... Por tá vivo, pô, mano. Realizando um sonho aí. Pode trazer o cartão, pai. Tem a maquininha lá pra nós. Deu 55. Tá uma moto vazia. Quanto que é o tanque dela, pai? Quantos litros? É. 16, eu acho. Eu tinha uns 3 litros aí ainda. É, deixei um pouquinho ainda. Mano, olha o capacete das antigas que eu tenho isso aqui. É ouro, né? Não fabrica mais, né? Nossa, aqui é o GPTec da AGV, Fih. Isso aqui, ó. Eu venho demais, pô. Você queria me dar, lembra? Lembra, pai. Agora eu não vou dar, não, pô. Não me dá, viado? O rinho aqui é pesado. Porra, eu queria um desse. É isso aí, galera. Fideriza no like, Fideriza no compartilhamento. Tamo junto. O Goro de Hornet nova. Abençoada por Deus, Fideriza. Tem like. Shape inexplicável. Insisto nessa busca. E por onde eu passo? Todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho. Pode crer, foi sacrifício. Love story. A balada. Cheguei com minha regata. A balada. Quem tá fazendo treino com nós aí? Bônus. Parceiro nosso das antigas. Quem acompanha o canal sabe. Golzinho quadrado sem tá turbo, lembra? Batei no 140, lembra? Porra, golzinha. Tem história aí, galera. Só você ver nos meus vídeos antigos aí. Tamo treinando, academia Redfit. Daqui a pouco partiu o Rio. Mas antes disso, né, mano? Ficou lá na festa do MC Kevin. Chamou nós aí, né, pai? Ah, pai. Estamos com a moral, né? Precigião ele aí. Tamo aqui na Regente. Parceiro nosso aqui também. Tabacaria. Vamos ver como é que tá ali, né? Se tiver ruim, fica bebendo água ali. Tá com nós, é. Mas acho que é deles ali. Bolão lá na tabacaria dos brother aí na Regente. Os caras estão na resenha. Trabalha não, filho? Quarta-feira, velho. Aí a questão é que eu vou ter que ir sem dormir, só isso. Trabalha não, pai. Quarta-feira. Regente, pai. Ninguém entende nada. É o rei ligado. O cara ligando derraia de quarto. Vem, vem, não. Cadê a garrafa aqui nessa porra? Tá tirendo, tia Vila. Olha os caras, pai. Eu vou viajar daqui a pouco pro Rio de Janeiro. Cê comprou ou não é isso? Ah, rapaz, nós temos moral na casa, né? Sei lá, vamos ver aí a conta. Tem que botar uma pressão no Donald já. Todo mundo deixou de seguir ele. É. E chama de seguir, vamos ver. Tá com nós, pai. Tá com nós, é, pai. Eu pedi um japa. Tá vindo, meu japa. Tá vindo, tá fazendo. Tá na mais pro rolê. Aí, galera, ó. Pô, será que eu tô no foco? Tem maquizinho, nigiri, tem maqui. Os caras chapando o globo, ó. Fumando essa droga aí, ó. Eu não fumo. O cara chapa o globo de gin, gin, né? Nem sei como fala isso. E vai comer um x... Dogão. Não, dogão no fim do rolê, parça. Dogão. Cê não tem vergonha na sua cara, não, né? Proteína pura. Legal. Calabresa só tem muito sódio, mas tem proteína lá também. Ah, x calabresa mesmo, pai? Isso é feito de... E o Donas, vai ficar no rolê aí? O Donas tá loucão, já ligou lá. Apararam ele, cortaram e apararam. Donas me trocou por Don Juan, Dani Russo, o BC Brinquedo também colou. Kevin também, aniversário dele, ele deu um salve pra nós. Já filmou a Lua ali? A Lua? A Lua, a Lua. A Lua, a Lua, a Lua, velho. Cê é louco? Os caras... Cortaram e a pararam o Donas, pai. Porra, o Donas já era. Me trocou por o Don Juan, velho. E aí, Donas? Perdeu o seguidor, perdeu o seguidor, né? Perdi, perdi. Não, deixei de dar um follow nele. Deixei de seguir. Deu um follow nele? Tem um Z4 ali, pai? Parece, hein? Parece que tem um Z4 ali. Marguinha não tinha uma visão, né, pai? Tem uma Dona Amélia ali, mas jamais será, velho. Olha aqui. Carro sem sal, velho. Carro branco, fellas. Olha aí. Jamais será a Dona Amélia, velho. Jamais será. Põe do lado. Põe do lado a Dona Amélia. Põe do lado a Dona Amélia. Põe do lado, fellas. Aí, ó. A branquinha. Jamais será a Dona Amélia, velho. Olha isso. Jamais será, velho. Branquinha. Jamais será. O banco dela é vermelho. Não sei se dá pra vocês verem. Mas jamais será a Dona Amélia. Como você se sente chapando o globo, comendo um x-tudo e zerando no rolê, pai? Calabresa de Bragança Polista. Calabresa dura de Bragança Polista. Como você se sente zerando no rolê? Aquela vergonha, né? Na alma. Terminou em calabresa. Calabresa, é. Calabresa entrando no meu... Tômago, né? Qual que é a resposta de ter zerado no rolê? Não existe resposta. Mas de bem que o rolê aqui é difícil, não será, né? É, gente, olha. É diferente. Não, mas eu quero saber o sentimento. Sentimento de bosta. Sentimento de roda. Peso na terra. Ô, minha barba tá cheirando o calabresa de Bragança Polista. Eu vou pro Rio de Janeiro, pai. Vou viajar. Valeu. Fala aí, Félice. A Dona Amélia. Lindona, né? Olha isso, Félice. Para com isso. Vem falar que a cor rosa não chama... Tá louco, Félice. Fala, fala, ó. Sem sal algum, velho. Precisa de tempero, a Dona Amélia. Dona Amélia, não. Essa tá temperada. Pronta pra... Tirar isso aqui. E aí, Félice. Roseta é rosa, velho. E quando o seu voo é sete horas da manhã, você chega às cinco horas da manhã em casa pra se arrumar, e você ainda vai dar um rolê de hornet, velho. Porra, velho. Matar a saudade. Vai ficar três dias aí no Rio. Vamos lá. Aceleradinha aí. Cinco horas da manhã, velho. Qual a loucura, brother. Matar a saudade, né? Aí você para na rua pra ficar admirando a sua moto. Cinco horas da manhã. Olha a brisa, velho. A brisa da felicidade, Félice. Vai tudo de janeiro. Só vem dar uma aquecida nela. Cinco horas da manhã. Deprada aí, sem ninguém. E é isso, mano. Estou chorando. Vamos mexer no xenon dela, né? Vamos botar o super branco aí. Olha aí. Olha aí. Bom dia, Félice. Acabei de pousar no rio. Minha rinite está atacada. Vim o vulto, espirrando. Meu nariz, olha, inchado. Foda. Mas, pousei. Estamos no Rio de Janeiro. O olho vermelho, olho poçano. Bem-vindo a rinite. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Chegamos, Félice. Os caras do táxi com a pistola, né, velho? Nós sai com o aplicativo do Uber ligado, né? Eu nunca peguei táxi, velho. Não será agora que eu pegarei, né, velho? Uber é a mão na roda pra caramba. Nem aluga mais carro, velho. Metuberzão. Vamos que vamos. A galera do táxi teve tanto tempo pra aprimorar. Tanto tempo pra melhorar o serviço. Em nenhum momento. E até agora não tem nada. Não tem nenhuma ação, né? Não tem nenhum estudo. Não tem nenhuma evolução no atendimento, né? Então, partiu o hotel. Vamos ver se eles liberam o check-in. 8 horas da manhã ainda. Cheguei cedo, né? Nem dormi ainda. Chegar no hotel e descansar. Caraca, Félice. Cheguei no café. Deu tempo de pegar o café ainda. Paguei uma taxa pra entrar. Fazer o check-in mais cedo. O cafezinho tá rolando ainda. 10 horas da manhã. Tamo aqui no hotelzinho de rico, hein, velho? Quem fez essa pra mais foi a Power Supplement. Tem evento aqui sábado, né? E pega a visão. Valeu, hein, Power? Eu que escolhi o hotel. Mando o curso pra eles lá. Bora, ó. Cafezinho de play. Fazer o estilo playboy. É nóis, mano. Estilo patife. E como de costume, vamos mostrar o nosso hotelzinho. Olha essa vista, velho. Olha essa vista. Acabei de chegar no hotel e dormir, na realidade, né? Depois de ter tomado um café. Pega essa vista que estamos vendo aí, mano. Imagina acordar com essa vista. Estamos aqui na Barra da Tijuca. Top pra caralho. Olha o ambiente, velho. Acabei de dormir. Tô com a renite muito atacada, muito foda. Minha garganta tá estranha. Trouxe algumas marmitas pra comer, né, velho? Vou fazer uma refeição agora. Vamos ver se os caras deixam... Esquentar minha marmitas. Os deuses, né? E vamos parte treino daqui a pouco, né? Mano, dificilmente percorrer pro Guilherme. Mas aí, os caras não quiseram esquentar minha marmita. Esse hotel aqui, ó. O Whindersson Oceânico. Hotel top. Só que os caras desacreditam. Ah, achou que eu não tinha vinte contos pra comprar arroz e frango ali, velho. Procurei até o gerente, velho. Demorei uma hora pra conseguir autorização pra esquentar minha marmita. Depois de uma hora, ele conseguiu. Falei, mano, caralho, você demorou uma hora pra esquentar minha marmita, velho. Desculpa aí, mas eu vou esquentar no bar da Esquindani. Vou achar um bar da Esquindani e vamos esquentar essa marmita. Aí lá, os caras faziam minha marmita. Eu fiquei meio puto, mano. Fiquei meio estressado, velho. Porra, não consegui esquentar uma marmita, velho. Um micro-ondas. Olha a vista desse hotel, velho. Rio de Janeiro, Welcome to Rio de Janeiro. Foi difícil alugar esse hotel, né? Tava bem cheio, na real, os hotéis, né? Ainda logo um hotel que não esquenta mais marmita. Os caras não querem ver, eu tô gruxo e empada. Mas olha a vista desse hotel, deixa eu ver aí. Olha a vista. Legal, velho. Caralho, né, tá? Minha, né, velho? Vamos ver. Dá pra fazer costas só, perna, e só. Porra, mano, não tem ninguém nos hotéis. A maioria dos hotéis é isso, velho. Se resume nisso. Olha quem tá com nós aí também. Caralho, o shape já mudou, hein, velho. Mudou. É a regata que favorece. A regata, né, velho. Mas o que que é Medellin, é essa porra aí? É, marca de... De... De Zanoni. Olha os caras. Já tá mandando as paradas pro celular? Não, só tão pagando pra divulgar. Pô, é, malandro. Então é isso aí, galera. Pedi Uber pra treinar. Tô um pouco zoado. Tô estragado, literalmente. Tô com rinite. Tomei um intratreino, um BCAzinho. Vou ter que tomar uma bruxaria pra ficar alegre. Tô zoado, fãs. Quem tem rinite vai entender. Tô no pico da rinite zoada, velho. Tô até... Deu o pé doendo. Doi no corpo por causa da rinite, velho. Esperando Uberzão. É meio perigoso aqui no Rio, né. Ficar moço ficando com o celular, corrente, mas... Tô aí. Esperando Uberzão. Tô indo treinar na Smart Fit. Vamos ver, velho, que tem que... Será que nós conseguem treinar de graça aí, velho? Fala, sou sócio e dono da Ibtv, pá. Tem como liberar sua vez, me fala isso. Dois caralhos de um milhão aqui. Só vez, pai. Vamos lá, estamos treinando Smart Fit. Smart Fit Rio de Janeiro aí. Acho que fica debaixo do hospital. Do mercado. Vou ter que tomar algo porque eu tô estragado, velho. Pra me ressuscitar. Vamos ver, que que vai dar aí. Quer, pá? Você tá tentando estou aqui, a menina aí. Pra que ele falar pra você, moço? Pra que, youtuber? Pô, que desconto, velho. Vai pagar. Pô, Smart Fit, mas, porra, sacanagem. Aumentaram. Tava 15 pontos a diária. Agora, 25, pá. Aumentou, hein? Plano Black deles aqui. Será que ninguém tem Plano Black aí pra reconhecer nós? E aí, pai? Tá bom? Entendido aí, cara? Ah, tem Plano Black pra liberar nós aí? Ah, tem, pô, mas... E Via Parque. Que que é isso? Ah, entendi, pai. Vamos meter o louco aqui, ó. Evento, entendeu? Evento, sabadão. Tamo aí gravando. Vamos tentar achar alguém com o Black aí, pô. Mano, 25 conto é caro, velho. Toguro tá quebrado. Toguro tem que pagar gasolina da Hornet, gasolina da Z4, álcool do Celta, álcool do Gol. O que mais? Álcool do Corolla. E aí vai. Vamos ver aí, ó. Tá gravando? Mano, eu tô zoado, velho. Hoje eu vou fazer o pré-treino mais foda que alguém já fez na vida. Misturar o Devastor. Claro. Com esse probleminha aqui, ó. Já vi esse pré-treino, moça? Não. Esse é dos bravos, hein? Caramba, o que que é isso? Vem com a gente. Você vai treinar hoje? Nós já treinei, já. Eu ia te levar pra lua. Margem, você não quer? Eu tô zoado, velho. Hoje eu vou tomar... Quer tomar o pré-treino, pai? Boa. Pô, fica ligadão. Dá várias aulas aí, ó. Tudo é questão de dose, ó. Tem que botar no olhinho, ó. Aqui. Quem fez o pré-treino? Fala aí. Não, olha o sabor, pai. O que que tá escrito? Fruta ali em mídia, velho. Hoje, mano, o senhor não... Mas eu tô zoado, velho. Tô zoado. Tô com o rinite. Tô zoado, bro. Mas esse aqui que vai bater, fellas. Tô com a minha cara de derrotado. Vou pegar quem hoje no rolê, velho? Nossa, tô zoado, não. Ó, caindo no meleca. Tô com o rinite, velho. Nasci com isso, velho. Rinite, pior coisa do mundo, velho. Tá porra o pré-treino, velho. Porra, velho. Vai ficar biruta, velho. Tá mal, velho. Tá mal, velho. Tá lá, gringando o moleque. Três, três, cinco. Mas vai depender da sua cara, né, velho. Tô com a cara de pateta aí, acho que não vai arrumar nada, não. Só mostrar... Aí, pronto pro alemão. Mostra teu canalzinho. Alemão gringos. Opa! Freitas, quem põe no Black aí na canela? Não consegue liberar nós, não? Onde pra gente treinar? Pô, o cara é humilde, velho. Olha lá, conseguiu um. Aê, senhor. Obrigado, senhor. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Pô, obrigado, viu, Alex. Conseguiu. Duvidou do menino aí, obrigado, viu. Caralho, velho. Você não tem 25 conto pra pagar, velho. Você tá escondendo o Black aí, cara? Não, eu tô... Tem que pagar... Gasolina de um, gasolina da Hornet, gasolina da Z4, Isso, aquilo, golzinho quadrado, turbo, celta turbo, ferrou tudo, velho. Pão de perna hoje, pelo menos? Bora. Morou. Tá maquecendo aí, galera, quadríceps. Só mandando informação, só esquentando, só mandando a bruxaria pro corpo todo. Hoje vai ser treinado perninha no Rio de Janeiro, ó. Tô estragado. Solta aí, pai, a musculatura. Faz aí, vai ficar presão. 20 exercícios. 20 execuções. 20 fila, cara. Medizão fazendo agachamento, velho. Tenta... E aí, pai, dá quebrada lá, São Paulo? Só deixa dentro, irmão. Aí vem o nosso postagem no Instagram, corrui, hein? Com o que é a brisa, hein? Ó. Ó, comecei a te seguir, era assim. Pô, cara é gordinho, mano. Bem gordinho, né? Tá, né? Agora está bom. Tá aí. Tá pequeno ainda, né? Vamos ficar grandes, velho. Vamos ficar grandes, essa porra. Vamos dar um rolê hoje? Vamos, vamos, mano. Hoje é feio, mãe. Você vai embora amanhã, pior. Vamos embora amanhã às 5 horas. Da manhã? É. Aja, pimenta, aja e vai. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos girar aí. Pô, satisfação, evoluiu vendo os vídeos lá? Sempre, sempre. Pô, rapaz, satisfação é um tantal aí, mano. Tamo junto. Você correu atrás, pô. Tamo junto. Valeu mesmo, meu irmão. Felizão, trouxe um adesivo pra você aí, pai. Deixa eu pegar pro senhor o colante aí. Colantezão pra galera, sempre trago. Segura aí, velho. Sempre vamos fazer adesivozão aí, ó. Valeu, velho. Boa. Guarda com carinho, é sim, então? É a intenção. Já vai por agora. Tamo junto. Eu odeio agachar. Olha, esse caderno tá uma veia aqui, mano. Esse caderno tá uma veia aqui, mano. E o treinozão do Togoro, gostou, pai, que você falou? Gostei, né? Tô morrendo. Quero ver como que eu vou voltar agora. Treinozinho tranquilo, tá suando aí, ó. Nada muito peso, né? Você viu que nada muito peso é mais resistência, né? Que nem o último exercício, ó. É você moer unilateral quadríceps, ó. Vamos ver. Brincadeira. A ver aparece. Tensura. Uh. As veiazinhas saem, né, cara? Questão de dieta, né, pai? Foda seguir dieta viajando. Chega, pai. Então é isso, galera. Tamo no Rio de Janeiro. Vamos rodar aí o Brasil Playb TV. Sabadão eu tenho evento. Vou deixar aí a loja, o horário que eu vou tava. Tava, tá aí o Graciane Barbosa. Você viu o Graciane Barbosa e me marcou no Stories, pô. É, mano. Doito milhões. Tá vindo, tá vindo. Pé no chão. Sempre. Muita humildade. Bora fazer um card pela rua, hein? Bora. Tem o melhor conteúdo da gente. Tá praia. Tá praia. Tamo junto. Colei no mercado. Pós-treino, né? Pra não depender muito do hotel, né? Caro pra caralho as coisas. Comprei água, comprei um bone de arroz, maranazera e maçã. Preparado aí pra passar esse feriado, né? Manhã é feriado. Manhã tem treino de novo. Vou treinar aqui na Smart. O bom da Smart é que abre feriado, né, velho? Amanhã tem treino novamente. Hoje é quinta-feira, véspera que feriado. Também vou dar um jets. Um rolo e feijos por aqui. Conheceu o rio. Não entendo o que dá. Porra, aqui é um áudio, viado. Vitrine. Só as minas, parça. Vai encostar nessa parada aí, viado. Eu vi, mano. Mas você sabe o que é isso aqui, mano? É porque é pra entrar de graça esse horário. 10 horas. Mas vai encostar aí, ó. As minas, viado. Só moer no boleio, mano. Cortar o cabelo, pai. Cabelo rudo ali, vai ficar mal. Vou colar nesse litrinho aí, pai. Caralho, várias minas, vendo. Vamos gravar um... Quer encostar ali, pai? Um posto? Aqui? Ah, não. Eu fui pedir um frango, né, com arroz. Foi no restaurante do hotel. Mano, 70 conto, velho. Arroz e frango só. Eu vou ali na beira da praia, ver se tem algum restaurante. Minha marmita tá congelada. Acho que eu vou comer amanhã de manhã, quando acordar. Porra, 70 pau, velho. Eu não sou chorão, não, mas... Porra, quebra o teu muro, velho. Galera, reclamei do frango do hotel, velho. Olha o frango daqui, parça. 66 conto, frango. Caralho, velho. Vou matar a galinha na rua ali e voa só, né? É só se ir pra casa fazer a minha marmita, velho. Meu Deus. Vou procurar no temáculo, ver se eu acho aí. Porra, vim parar no sushi. Vim parar no sushi aqui perto da mim e me quebra, velho. Duas duplinhas de sushi. 13 conto, broda. Toguro, eu acabei de lançar o Hornet, pai. Tô sem dinheiro algum, velho. Ferrou, parça. Vamos ver quanto vai dar isso aqui, velho. Adivinha que tu deu isso aqui, parça. Adivinha, fãs? Eu vou comer, depois nós troca ideia. Eu mando a... Mando a conta pra vocês aí, pra vocês terem uma ideia. Cidade turística, né? É o Rio de Janeiro. Quebrou o tubo muro, né, pai? Pega a visão, galera. 54 reais, velho. 10 pecinhas de salmão. Tá, pega. Mas tá valendo. Deu pra comer, pra casa. Agora a gente tá vídeozão e já postar pra vocês. Tô finalizando o vídeo. O Bruxo está de volta ao Rio de Janeiro. Sábado agora, dia 20 de abril. Uma hora da tarde. Vou estar nesse endereço aqui, ó. Saracurana, Avenida Machado de Assis. Número 3. Duque de Caxias. Cola com o Toguro. Vamos estar aí no Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro, galera. Costa com nós. Acompanha os stories aí. Vim pela Power Supplements. Bora bugar tudo. Me avista pro mar. Meia noite e pouco. Ó, pra você falar que eu tô mentindo. Eu vou me arrumar. Dá um girozinho aí. Merece, né? 11h30. Tamo junto, Fideliz. É nóis, fellas.